Não, acho que eu começaria contando, perguntando para uma criança se ela já brincou de correr atrás de uma bolinha de sabão. E aí eu vou perguntar para essa criança se não seria legal ela brincar com uma bolinha de sabão que não estoura facilmente, que ela sai correndo e a bolinha não estoura, ou que ela pode amassar e essa bolinha de sabão não estoura. E aí eu contaria para a criança que existem alguns sapos na natureza que produzem várias bolhas de sabão que duram vários dias na natureza. E essas bolinhas de sabão vão formar espumas, que a gente chama de ninhos de espuma. E essas espumas são a casa onde eles colocam seus ovinhos para o nascimento dos seus sapinhos. Elas permitem esse desenvolvimento dos sapinhos fora da água. O entendimento dessa espuma pode nos ajudar a entender como elas vão durar mais tempo, construir bolhas de sabão que durem mais tempo. E aí pode ajudar médicos a tratar pacientes, pode ajudar pessoas a tirar sujeiras difíceis de sair, ou até mesmo ajudar a construir bolhas de sabão que saiam voando por aí durante muito tempo.